Aqui estão os veganos, não é? Não. Vá cá. São todos veganos? Sim. Olha. Eu pus por cores. Ah. Pusões por cores? Pessoal, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo com a Família e Coreiasma. Desta vez não estamos em festa. Estavam a dizer, ah é só festa, é só festa, é só festa. Nós fazemos a nossa própria festa. Não é? Não? Assim? Ah! A festa já acabou. Não se vê. Não se nota. Vamos para a festa. Não é que vem. Está tudo caladinho. Querem a festa? Foi a Castanhas, foi o Sérgio Rosa e foi tudo de seguida. Pessoal, e vêm novidades. Vocês fiquem atentos ao canal, porque vamos receber uns convidados especiais. Até se apagam-me da marmita. O que é que nós vamos fazer hoje? Comprámos aqui os novos molhos especiais da Helmand. Olha aí. Vamos provar. Estes três são veganos. Estes três são veganos. E dá o nosso reporte. Estes três são veganos. O que é que está aí? Aqui temos abacate e lima. Tomate e basílico. Tomate e salsicão. Ah! Mostra para a lima. Eles não estão a ver nada. Pony que saia aí. Não chega. Não chega no esqueleto com isso. Não? Tenho. Tenho o de barbecue. Barbecue. Aqui é o quê? Cheese. Queijo. Alho e ervas. Hum! Este deve ser bom. Estão todos malucos para provar este. Acho que ia ser bacana. Este deve ser muito bom. E este aqui é o do hambúrguer. Será que é aquele do hambúrguer do Tasty? Não. Isto deve ser aquele do coito pá. Do... Aquele do mais famoso McDonald's. Do Big Mac. Big Mac. Se calhar, não sei. Pessoal, vamos... Quer dizer, vamos... Vamos provar. Vamos deixar este que elas estão mesmo passadas para provar este. Este vai ser o último. Vai ser o último. Depois... Vamos já aqui... Este também acho que vai ser bacana. Vejo primeiro para assim um molho de hambúrguer. Bora! Deixemos lá de tretas. E forte! Deixem-se de tretas! Cortou nas canetas! E o maior é... Ah! Entretanto... Temos aqui... Os douradinhos! Temos os douradinhos ali! Douradinhos! Nuggets! É! Os nuggets! Douradinhos e Nuggets é a mesma coisa! Não! Douradinhos e Nuggets é a mesma coisa! É a mesma coisa! É igual! Ah! Quer dizer, isto ainda está tudo fechado! Tá! Eu vou já começar a abrir isto porque senão... Ei! Ei! O que é isso? Isso é batata! Não! Não! Eu não vou dizer nada! O que é que não vais dizer? Não vou dar spoiler! Spoiler! Olha aí! Spoiler alert! Olha! É mais coisa do que douradinho! Os Nuggets! Os Nuggets! Os Nuggets! Muito hambúrguer! Burger sauce! Chunky! É do Chunky! Olha aí! Não sei! Não sei! Mas provem! Olha! O melhor é pôr no prato! O prato! Depois daqui um bocado! Tem que misturar! É aqui que sai um arzinho e depois de frente sai! Isto tem aquela proteçãozinha aqui! Que a gente tem de apertar um bocadinho e às vezes sai mais ficar o que a gente quer! Bora! Agora! Um! Dois! Três! Também molho de hambúrguer! Os Nuggets de hambúrguer! Hum! O molho é muito bom! Lembra-te o molho de hambúrguer mesmo! Do hambúrguer qualquer! Ya! Mas tem um travozinho forte de alguma coisa! Não sei o que! Tem alguma coisa picante! Tem um picozinho a pire-pire! Mas este sabor é o mesmo tipo de hambúrguer! É bom! Mas é bacana! Olha! Eu gostei! Diz aí alguma coisa! Diz! Barga-souce! Não! Estou tendo que ter medido! Mas tu não consegues ler! Nem! Só se vou dizer! Ela de paleta tem de dizer assim! Espera aí! Deixa-me lá ver! Não! Mas olha! Este molho! Eu gostei muito! Mas é bom! Eu também gostei! E tem que ficar muito bom no hambúrguer! Antes de provar! Antes de provar qualquer um! Vamos começar! Vamos dar as notas! Sim! Antes de provar qualquer um! O hambúrguer! Molho de hambúrguer! Molho de hambúrguer! Quanto é que dás? De 0 a 5! Hum! Eu dou um 4! É bom! 4! Eu dou um 4,5! 4,5! Então é quase o melhor! Sim! Ainda tens iguais para provar! Vai! Eu dou um 4 também! Eu dou um 4! 4! Agora isto barbecue é vegan! Ah! É barbecue vegan! Vagane! Vagane! É barbecue vegan! É para todos! Barbecue vegan! É porque a maior parte deles são vegan! Olha! O cheiro é aquele cheiro! Eu não gosto muito muito de barbecue! Cheiro a barbecue! Eu também não sou muito apreciador! É uma coisa que eu gosto muito! Não é? Vamos lá ver! Ah! Já estou! É o mesmo de sempre! Aqueles que soubem fumar! É! As pessoas que gostam de barbecue iam gostar bem disso! Iam gostar! Por acaso é bom! É bom! É bom! Se calhar é um dos melhores barbecue que eu já provei! Olha! Olha! É verdade! Se calhar é um dos melhores barbecue que eu já comi também! Diga! Porque eu não aprecio nada mais barbecue! E este? Por acaso é bom! Nota! 3! 1! 1! 3! Eu dou 3 também! Também dou 3! Bora! Vamos para o outro! Agora vamos aqui para o de queijo! É lá! Eu não sei mais o de queijo que parece bom! O de queijo deve ser bacana! Eu acho que não vai ser muito bom! Achei? Porquê? Acho que não sei! Porquê queijo ainda é rafado? É! É mais grosso! É! Olha! Está vendo? É mais grosso! Dá para fazer desenhos! Dá para fazer desenhos ainda mais grosso! Não sai lá assim! Olhem! Olhem aí! Tem queijo! Ah! Mas tu está toda pronta! Olha ela! Tu vais comer queijo num nugget! Não vais comer nugget com molho! Vai comer molho com nugget! Então! O que está a sair? É tudo! A vossa dor! Não é? Vocês sentem o cheiro disso! Sentam-lá o cheiro! Se vos faz lembrar alguma coisa! Olha Matilde! O nariz dela! Cheira a chitos! Exatamente! Espera aí! Cheira assim a chitos e a... Só! A Doritos! Parece que ainda não vem nenhum sabor! Dos que eu já provei! Não é? Para já! Não tive nenhum sabor! Senti que era assim meio cremoso! Não é? Deve ser do queijo! Mas não senti nenhum sabor! Se é... Deve ser cheddar pela cor! Não é? Deve ser queijo cheddar! Mas! Daqueles que nós já provámos! Eu vou dar este um dois! Eu dou um! Dois! Praticamente não... Acho que foi o pior! Que a gente depois já provou! Vocês! Deu o que? Eu dou um! Um! Dois! Tu! Estás quatro! Estás quatro? A mim não me soube a nada! A sério! Mas por exemplo! A Mariana também não soube! Ela já soube! Já me soube um bocadinho! Mas o cheiro é o mesmo! A cheiro é o mesmo! Eu agora... Eu comi o meu resto de cheddar um bocadinho! E soube mais! Eu acho que dou um três! É? Volta a fazer comer! Sim! Três já se volta a comer! Sim! Três! Eu também vou dar três! É cremoso! E tem um sabor assim... Familiar! Assim conhecido! É! Pois é! O sabor das batatas! Ou dos cheetos! Agora vamos experimentar este! Tomate! Sun-dried! Tomate seco! Supostamente! E basílico! É tomate seco! Basílico! E mais alguma coisa? Basílico! E vegano! Isto deve ser assim um tipo de molho italiano! Basílico e tomate seco! Eles dizem que é perfeito para legumes garilhados! É isso que a gente está a comer! Estamos a comer os nuggets garilhados! Também é mais grosso! Porque a dor küçük sabem o que tem, não é velho! B iniciamos! Lubkle! Cheira! Cheira a Team.. Mas cheira a alguma coisa! Cheira a Basílico? Então ela sim reúne a petite? Sobe a Basílico! Ela já está dando spoiler! And%, Spanish is Rufi! Para mim, vamos lá, é fresco, eu acho que ao princípio vem um sabor bem forte a basílico mas depois comendo dá-se um alfeste, como é que se diz? Um equilíbrio. Para mim, o sabor predominante é o basílico, o basílico traz um frescor, mas o que mais bem a basílico, mesmo. Não se sente muito do tomate. Não se sente muito do tomate, não é? Mas é fresquinho, não é dos piores. Sim, eles tentaram fazer aqui uma coisa diferente, não é? Não é mau, não é mau. Acho que era o ideal para temperar saladas. Sim, eu por acaso também pensei em saladas. Eles dizem depois legumes grelhados e coisas assim. Legumes grelhados, saladas, se calhar para peixes. Acho que é um molho mais verão. É mais verão. Não é mau. Eu dou três. Eu também dou três. Eu já era capaz de comer outra vez. Tu? 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 Gostaste mais de pau? Este é o... Este eu acho que deve ser muito bacano, que é o abacate com lima. Este deve ser muito fixe, não? É. Sabem quem é que chegou aí? A Bia. Não ouviram? Ouviram a porta? É mau feitiço. Chegou aí, disse que não queria gravar com a gente. Já está. Mas tu quer provar, não queres? Ah, já sei! Já sei porque é que ela não quis provar porque quis seu nuggets e ela não come carne. Pois, não pensaram em mim. Vai lá buscar uma cena para provares, Bia. Eu provo no dedo. Provas no dedo? Não, mas isto não é só a bocada. Não gostas? Eu tenho que ter este. E aí? Mas isto... Eu não gosto de a bocada e te apanhar. Calma. Porque aí cabe o lado. Pai, não come nuggets com zoza. Eu come zoza com a nugget. Não, então eu tenho de pôr um bocado. Já? Põe assim uma nozinha. Põe assim uma nozinha. Põe assim uma nozinha para quê? Para sentir o... Não é o gosto do nugget, mas para sentir o gosto do molho. Também é vegano. Olha, vegano, Bia. Prova. Eu vou-vos dizer. Ah, este é muito bom. Para mim. Mas eu gosto de abacata. Só. Mas não se sente muito gosto de abacata. Sentes mais de limão. Que é fresco também. Deve ficar muito bom nas saladas também. É muito a festínio, não é? E sente-se ali o gosto da lima na boca. É espetacular. Eu gostei muito. Eu acho muito bem. Para o Raps também. Olha. Para o Raps também. Agora. Agora o quê? Até as notas. Ah, ok, ok, ok. Eu estou indo a dar um 3. Eu gostei, mas... Eu gostei, mas... Mas eu não sei o que gostei. Matilde. Um. Eu também dou 4. A minha é dos meus preferidos. Eu também. Bora. Qual é esse que tens de dizer a eles, mano? Este é o último. Falta. Eles já sabem que a gente deixou o último. Ah, então é o último. Pessoal, é o último. Vocês já sabem o que é. Vamos provar. É o último. Falta. Para o fim, o de alho. O de alho. Alho e ervas. Alho e ervas. Faz sabor. Alho e ervas. Depois! Ai! Gizagem, estava dado com ele. Sabes, no... Porque? É um bate-feazy. Esses lá do mesmo. É um感じ. É familiar. O godinho. Hummm, ele é a comida do as carola. Faz sabor. Pelo outro. É lindo, é lindo. Incairado. Uhum. Ai, e ervas. É lindo, dedo número. Gostei, acho bom, mas, no entanto, o meu preferido, vai, o meu, vou trocar ali, vou pôr 4 pontos neste, vou dar 5 de abacate, gosto mais do de abacate, estava com a ideia de que este seria melhor, porque aquele último que nós provámos, o de Gaia é muito bom, porque nós já provámos mais do que chegar para casa, daqueles da, como é que se chama? do Bull High, Bull High, aquele de alho é espetacular, é muito bom, mas aqui continua, acho que o de abacate é melhor, portanto, tem pontos para um e quatro pontos. Este molho é bacana, este molho de alho, agora, o que eu acho que o sabor a alho não é tão intenso, e quando metem na boca, é mais adocicado, estávamos ver? Não é tão forte, é mais adocicado, mas é bom, mas para mim, o meu preferido também continua a ser o de abacate. Eu, pelo acaso, acho o contrário do que vocês estão a dizer, acho que sente-se bem o alho, sente-se mais do que o outro que nós compramos daquela vez. É? Acha-se bem? A mim, para a cada vez, para a cada vez, para o meu dar o pé. Então... Tu das três a todos, não passaste-se para três. Sim, é que são dois. Eu acho que é quatro, não é? É que são boas! São boas, mas não são aquelas tipo, ai, eu vou todos os dias agora comeria-te. Então, mas qual é que estás mais? Qual é o teu preferido? Eu não sei dizer qual é o teu preferido. É porque ela já se canseu dois notas desde eu. Ou o que eu disse quatro foi este. Então é o teu preferido. Mas não deste quatro a mais nenhum? Sim, eu gosto muito deste, mas tipo, não sei se é, também se comer todos os dias também não ia. Não, a ideia é assim. Tu agora, por exemplo, vais fazer uma hambúrguer, vais fazer uma salada, não é? Metias qual? O de hambúrguer. Tens de ver o que é que vais comer, não é? Se vais comer hambúrguer, metes um bolho de hambúrguer. Não! Se você comer uma salada, se calhar metes este basilico, ou metes um galho. Ou metes para a dona. E o do ar é pão para a dona. Pão a dona? O que eu gostei foi, não gostei, eu acho muito. Calma, calma. Tu não gostaste do... Não, gostaste do hambúrguer e do de queijo. Eu acho que o de hambúrguer é o meu bem. Mas eu não gosto de BBQ, o de queijo é muito rogado, mas eu não gosto de BBQ. Não provaste tudo BBQ? Não gosto de BBQ. Eu também não, mas acho que provar é que... Ah, este de BBQ, prova. Prova, este BBQ é diferente, Bia. Prova este BBQ, a sério. A minha nota, a minha nota é diferente. É a doide. Estava queimado, o rosto está se chegando. Estava se chegando. Está se chegando. Isto é que devia ter filmado. A Bia foi para experimentar, apertou o pacote, aquilo se saltou por todo lado. Está no chão e tudo. Calma, calma. Deixa a miúda dizer a nota. Ela está aqui de boca aberta. Eu não sei lá assim. A nota deste de alho foi nota máxima. 5? 5! 5! Vai estar! 5! Estrela! Estrela! 5! Ai, que caralho! Isto ainda é efeito da festa do Sérgio Rosi. Eu, olha, vou retirar o... Sérgio Rosi! Vou retirar este, vou acabar com aquele que gostei mais. Eu, é assim, dos molhos todos que estão aí, o que eu tenho a certeza que vou tornar a comer é o de queijo. Mostra-lá o de queijo outra vez. O quê? Mostra-lá o de queijo outra vez. E aí, o de queijo eu não vou comer outra vez. Ainda não. Agora vem o de abacate. Agora! Eu acho que o mesmo aqui entre todos, eu gostei menos do barbecue. É, estava assim grandoso! Vê-se? Sim! É bom? Sim! Agora! Eu não gosto do barbecue, mas esse foi o melhor que eu já comi até agora. Sim! Isso parece... Quando faz... Quando faz... Quando faz... Cebolas caramelizadas e deixas moutir. Esquece as cebolas. Não! Eu já comi... Já provei vários barbecue. E não gostei tanto. E este, por acaso, é fixe. Diz, Matilde. É lá meldar-se. Sim! O Sérgio Rosi está a ver este vídeo. Não está muito. Não está muito. Não está muito. Mas nunca só. Não! Não! Isto é um porcento de queijo! O Papa não sabe o queijo! Sérgio Rosi tem cinco cebolas! Um porcento de queijo, sim! Sérgio Rosi tem cinco cebolas! Ah! Molho de queijo é um porcento de queijo! Molho de queijo é um porcento de queijo! Sabem qual era o problema da moto? É a visão! Não conseguimos ver, não conseguimos ler. A Bia chegou aqui, um porcento de queijo! Pessoal! Espero que tenham ficado a conhecer os molhos da Helmand! Digam aí nos comentários qual é o vosso preferido! E se já provaram! Se já provaram e qual é o vosso preferido! Para mim, eu ainda não tinha provado, foi o de abacate com lima! Não é com limão, é com lima! Porque foi muito fixe! Sabia estar ali a fazer caretas! Para mim foi o meu preferido! Para vocês qual foi? Para mim foi o do abacate! Sem dúvida! Dois de abacate! Mariana! Foi o de hambúrguer! Para mim foi abacate e depois hambúrguer! E para ti foi o de... Alho! Ganho! Pessoal! Até para a semana! Hã? Até para a semana não! Fiquem a aguardar! É uma surpresa! Aguardem aí! Vem uma surpresa! Uh! Espero que tenham divertido! Não se esqueçam! Fiquem-nos lá no Instagram! Tchau! Olha quem está aí! Ainda aí!